E aí tem até um comentário aqui do Cláudio, Cláudio Carvalho, que ele fala que gostaria de saber por que os combatentes do GAT recebem propina semanalmente do tráfico na sua localidade. Eu tenho um amigo que me provou isso, ele é do GAT, depois fala que a culpa não é 100% dos governantes, boa parte é da polícia, e quem disse que não é corrupto, igualmente safado com que também recebe. O GAT, cada batalhão tem quantos GAT? Um GAT. Você tem diversos batalhões, você tem diversos policiais, o que as pessoas têm que entender é o seguinte, você só toma conhecimento desse policial corrupto, você só toma conhecimento da corrupção policial quando eles vão presos pela própria polícia. Ou seja, existe a corrupção, existe, em todos os setores da sociedade, porém, a polícia é aquela que prende os corruptos da sua própria corporação. Então, uma coisa que eu, cara, se eu tenho muita tranquilidade de falar, a corrupção é um câncer no nosso país, mas eu vejo que as corrigedorias da polícia civil e da polícia militar são implacáveis com os caras. E muitas vezes os caras são afastados muito antes de terminar a jornada. A gente acaba, por serem pra gente, às vezes presencia até situações que você fala, caramba, o cara já foi afastado até mesmo, então afasta e depois vai apurar. Então isso é... Assim, pra dizer, tem corrupção? Tem, mas também, meu irmão, se a maioria não tivesse do lado do bem, a gente não teria tantos policiais corruptos presos. Deixa eu só falar, é uma comparadinha. Se teu amigo, ele é do GAT, e falou uma parada dessa, me fala qual GAT que ele é, porque ele, primeiramente, ele é um merda, foqueiro, fica falando coisa que não sabe, que não vê, ele deve ser o cara que tem despeito do pessoal do GAT, então ele fala isso pra minar algum GAT do batalhão na área dele. Segundo, se a polícia é tão corrupta, como todo mundo fala, o que acontece aí, por que a polícia é que mais mata? Você pega o alto de apreensão de armamento do 41, do 9, agora, você vai falar, mas eu ouço falar que lá tem corrupção, mas o índice de apreensão de armamento no 9, no 41, no 16, no batalhão que for, é altíssimo. Cara, deixar a tropa operar, a tropa trabalha bem. E outra, não confunda a polícia militar, que é uma instituição centenária, com o policial militar. Eu creio que esse teu amigo aí, se ele é polícia realmente, ele deve ser o polícia que foi barrado pela pesquisa social, mas ele entrou na corporação porque ele ganhou na justiça o direito de estar na polícia militar, ele não é policial, esse cara não me representa, esse cara é um merda. É verdade, tem muita gente, tem muita diferença, muita gente que as polícias reprovam na investigação social, entram na corporação... Por eliminar. Por eliminar. Que tem de maconheiro, corrupto, que entra por eliminar. Pô, eu, eu, assim, alguns de repente, porque realmente isso não foi transitado em julgado, tal, não sei o quê, mas assim, até nessa questão de investigação social eles também fazem um trabalho. É, mas se já tem o pelar, cara... A gente viu um clássico exemplo ali, eu acho que em Brasília, o cara foi preso roubando com a arma, trocou tiro com a polícia, tava preso, conseguiu uma liminar pra fazer a prova, eu acho, a prova foi o teste físico, um vagabundo, um vagabundo. Um tribunal de justiça, um juiz, decidiu que esse cara, que outra hora tava roubando, acho que foi rouba banco, cara. Rouba banco ou carga, não me engano. Mas se você der uma gulgada aí, pesquisa aí. Criminoso ganha liminar e direito de fazer prova no Distrito Federal. Coisa assim, dá uma olhada ali. Como que pode o magistrado interferir na pesquisa social da polícia de dizer quem é que serve pra trabalhar naquela instituição ou não? Aí depois quer saber por que que tá dando errado. Que vem. É, que é uma coisa também que eu acho que é outro mal da corrupção, que isso jamais vai justificar, mas esse efeito cascata. Então, assim, que acaba causando dois problemas graves na cabeça de um policial que de repente ou tá passando por um momento difícil ou que já não tem a cabeça boa mesmo. É, falar assim, pô, meu irmão, tá todo mundo roubando lá em cima. Aí o cara fica, ou ele parte pra sacanagem ou ele parte pra omissão. Então ele fala, quer saber? Não vale a pena. É, tanto tem a frase do Bop, né? Ou ele vai pra guerra, parte pra guerra. É aquela frase do Bop, parte pra guerra, parte pra omissão. Isso é muito ruim, né, cara? Porque se o cara não tem a cabeça boa, já tem um caráter ali meio... Porra, aí não tem uma... A gente precisa ser motivado pra fazer o que... Assim, é bom você ter inspirações. É bom você saber que o ser honesto compensa. A pior coisa que tem é você estar numa sociedade que parece que o crime compensa. Isso é muito ruim. A pior coisa que tem é você estar numa sociedade que parece que o crime compensa.